Nasci por Felicina Nasci por Felicina Minha cartilha de fé Em cada dia que passa O maldizente do fado É maldizer o passado Deu cheiro traçado ao peito Vem juntinho ao coração Rezo, canto em oração Fica-me bem este jeito Vem juntinho ao coração Rezo, canto em oração Fica-me bem este jeito E para o final do meu fado Quando tocar afinado Da minha alma bizarra Adeus todo poderoso Com o som harmonioso De viola e de guitarra Adeus todo poderoso Com o som harmonioso De viola e de guitarra